Oi, meus amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês, gente, como vocês podem ler aqui no título do vídeo Hoje eu vim falar dessa máscara de cílio aqui, certo? Que é a I Love Extreme, gente, Crazy Volume Uma máscara de volume, certo? Dos cílios, gente, essa máscara, ela simplesmente bombou no Tick Tricky, no Tick Terry, enfim É briga, é loucura, o que de nada é isso? Vou na rua gritando, ó, sabe? E, meus amores, essa máscara simplesmente viralizou, né? Viral do Tick Tricky, é babado da rede vizinha E foi uma saga, eu vou contar pra vocês a saga, antes de fazer uma resenha, eu vou contar pra vocês a saga Gente, é babado! Mas antes de continuar com o vídeo, tá chegando aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal É sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do abalo Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Denison Diamond, eu sou cabeleireiro, terapeuta capilar Iniciei aqui na internet em 2003, trazendo dicas de maquiagem, cabelo, beleza, em geral pra vocês Aqui no box de informações eu vou deixar todas as minhas redes vizinhas, certo? Pra vocês me seguirem por lá, porque eu tô postando tudo em primeira mão lá É tudo arroba Denison Diamond Já chega sentando o dedo no like do amor, porque eu sei que você vai esquecer de deixar o like Se você deixar pra depois, então já dá like agora E vamos embora, gente! A máscara em questão, eu coloco uma foto aqui em algum lugar É a máscara Xtreme Volume da Essence Que foi a máscara que viralizou nas redes vizinhas que bombou E é sobre isso, e eu procurei pra comprar, só que eu não achei Todo lugar tava esgotado, todo lugar tava esgotado E o que eu fiz? Me encaminhei para o Mercado Livre Chego no Mercado Livre, tudo em vivo internacional Fiquei naquela cena que eu acabei comprando Já teve um problema aí, meu Porque assim, eu tava tão assim, acho que eu tava com sono Eu não sei qual foi o meu problema, minha gente Porque tinha duas máscaras, eu comprei, né? Comprei Só que depois que eu fui ver os detalhes, a compra assim, assim, assada A compra foi enviada, e não sei o que, não sei o que, não sei o que Gente, chegou o pacote, né? Deixa eu mostrar pra vocês Gente, 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 gente Eu comprei seis máscaras Seis máscaras de cílios iguais Pra onde eu vou com seis máscaras de cílios Esse é o tal do Mula Primeira surpresa, né? Beleza, aí ficou naquela Brasil, não sei o que, mas lá, importado, não sei o que Inclusive, o Mercado Livre de Máxicos Até com a etiquetazinha do AliExpress AliExpress? É não, é não, tô doido É Porte Express É porque como foi importado, né? Mas foi Mercado Livre mesmo Veio até com isso aqui, olha Essas escovinhas aqui Que é pra enfiar os cílios e sobrancelhas Eu gosto muito Quem usa muito isso é quem faz extensão de cílios, né? Ok Aí quando eu fui tirar a foto pras meninas Pras minhas amigas, Marcia Salles e Carol Eu digo, mano, eu vou mandar pra vocês Quando eu vi, tem isso aqui X2 X2 Eu coloco aqui o texto Poxa, isso não é Essence, não É X2, gente É a réplica da Essence É igualzinho Igualzinho Eu digo Ah, eu não acredito nisso, não Eu não vou gastar dinheiro mais, não Eu não vou comprar mais, não Vai essa aqui mesmo Vai essa aqui mesmo Então vamos pra resenha da máscara Extreme, certo? Volume Crazy Volume Mascara da X2 Que não é da Essence Que era pra ser Essence Mas não, enfim E vamos lá, certo? É babado Vamos embora aqui Eu já vim testando Meu olho não caiu Meu olho tá aqui, tá? Meus cílios não caíram, tá aqui Então vamos embora Gente, depois eu fui ver na Shopping Tem várias máscaras dessa Que é da China, né? Então, gente Observando aqui os meus cílios Deixa eu aproximar vocês Esses são os meus cílios Tá babado Porque tá um reflexo ali no espelho Que eu não tô conseguindo ver direito Mas enfim Esses são os meus cílios E o meu cílio assim Ele não é super curto Nem é volume Mas é um cílio basicamente Que nem é maravilhoso Mas também não é tão capenga Eu sofri uma vez um problema Porque eu fiz uma máscara A crescidão de cílio Que não deu certo E quando eu coloco máscara de cílio Meu cílio até, né? Tá pro gasto Eu vou aplicar de um lado Pra vocês verem a diferença De um lado pro outro, né? Informações sobre a máscara Gente, aqui tem que falar Que é uma máscara certa É que o Streamy Outra Black Não tem informando Se ela é waterproof Nem nada e tal Eu sei que eu consegui Remover ela com um sabonete Então assim Não usei Cleanse em óleo não Mas caso vocês queiram Eu posso até usar um balne aqui Pra remover Mas é babado E vamos embora Gente, ela é Como fala aqui Que é deixada Oftalmologicamente Made in China, né? E vamos embora, gente O aplicador dela Inclusive é diferente Do da Essence, tá? Ele é um pouquinho mais gordinho E eu acredito que seja Um pouquinho mais gordinho Que o da Essence Só que ele é de silicone, tá certo? Ai, gente Seja bem sincera Eu não quero cílios de anjo, né? Na verdade Eu não tenho nenhuma característica Em mim que Diga que eu sou de anjo Que eu sou anjo Mas vamos embora, né? Eu vou começar aqui A aplicar, certo? Com muito cuidado Porque esse aplicador de silicone Se você bater na bola Do seu olho, gente Toy Então com muito cuidado, certo? Vamos lá Começar aqui a aplicação Vou me concentrar O editor Colocar aí uma busquinha Aproxima E adianta Vamos lá Primeira camada Gente, a primeira passada Eu já consigo ver o efeito bem bacana Tá certo? Já dei uma borradinha aqui Porque ela tá nova, né? Eu tô aqui pensando Que eu vou querer testar Da Essence Real Oficial Mesmo Pra ver se é a mesma coisa Se não é Se são bons Essa embalagem Tá certo? Então você já vê Uma diferença significativa Desse olho pra esse Outra coisa Muito cuidado Porque quando bate na raiz do cílio Machuca um pouco Dói Porque esse aplicador Um pouco durei Botei aqui novamente Tirei E vamos para uma próxima camada Tá certo? Temos aqui uma segunda camada E agora eu vou para uma terceira camada E tô gostando bastante Já como o dia que chegou Já fiz o teste Já gostei Fui pra academia Sabe, suei Tarará Não borrou Isso é bem importante E eu tô vendo cílios de anjo Não, gente Tô vendo cílios de pata de aranha Que eu gosto de pata de aranha mesmo Tem gente que não gosta Eu gosto de pata de aranha Eu quero cílio de bicho Não quero cílio de anjo não Vamos embora aplicar aqui Uma terceira camada Tira aqui bem o excesso Com o cílio Dá leve uma coladinha Isso aqui você vem Organizando Ele vai separando Vai ficando bonito Tá certo? Mas gente É bapado Vou aplicar aqui embaixo Com o que tem aqui Gente, eu vou limpar Ela vai ter ligado logo O cotonetezinho Eu vou limpar E volto só pra vocês terem uma noção Tá certo? Ciência borracada toda Gente, eu vou testar aqui Além da natureza É do bapado Secou aqui, certo? Porque minha irmã ligou pra mim Que ela tá na passeata de lula Que tá tendo assim da cidade E eu vou tentar colocar mais uma camada Pra ver como é que vai ficar Com a quarta camada aqui Tá certo? Já tá seca isso aqui O ideal é você vir aplicando Antes de secar Mas mesmo assim Você tá construindo Tá ficando bem Patona de aranha mesmo Bem patona Agora ficou bem assim Engroviadinha Bem também um choque Olha o meu gás E dá pra ir já Eu acho que na terceira tava ótima Mas tem que testar os limites, né? Eu peguei aqui um algodãozinho Um algodão não Um cotonete Com algodão de celular Essa é uma máquina Que por exemplo Eu não me atrevo a aplicar Com a sombra aqui, tá? Fiz uma sombra Babadeira Esfumadíssima e bife com ela Porque eu sei que ela vai borrar horrores Não sei se é porque é nova Ou não sei se é porque Ela é realmente Assim, tá certo? Aqui eu já limpei Já tá úmido ainda Ainda tá borrando um pouquinho Olha Mas eu já limpei aqui E gente Os cílios já tá apertados Eu já tô vendo meus cílios assim Então Tá? Olha os cílios Tão babadeiros Olha esses cílios Sem a máscara Com a máscara A bicha É potente Realmente, tá? Potente mesmo Não sei se É igual Ou se é a mesma coisa Enfim Minha gente Mas ela é real E só potente Gente Nesse olho aqui Certo? O que eu fiz Eu Deixei um tempinho assim Ela fora, tá? Da embalagem E assim Vim aplicando Ela mais sequinha Eu acredito que Quando ela for ficando mais seca Ela vai ficando Com uma performance melhor Ela borrou menos E aqui tem só uma camada E essa camada Que só uma camada Já pra mim Já deixou o efeito Muito bonito Aquele efeito Muito alongado E com volume Eu senti volume E alongamento, tá? Apesar de ser uma Uma máscara Que tem a proposta De ser uma máscara De aumento de volume Mas eu senti também Alongamento, tá certo? Um alongamento Muito bonito Inclusive E eu gostei super Dessa máscara Eu sinto que Ela vai ficar melhor Quando ela começar A ficar mais sequinha Caso vocês queiram Que eu pegue a da Essence E faça uma comparação Comentem aqui Se tiver muito comentário Muito pedido Aí eu faço Caso contrário Nem me atrevo Nem gasto meu dinheiro Mas aí Eu gostei, tá? E gostei até mais Desse lado Que eu apliquei Só uma camada leve, tá? E que esse aqui Que tá super Hiper mega volumoso Pra tona de aranha Realmente Esse aspecto aqui Olha Ele me dá um Ele me deixa mais feliz Eu sinto Que eu fico mais feliz Mais bonito Mas assim Entrega volume Entrega alongamento, tá? É babado, gente É babado, é babado, é babado Meus amores Eu vou ficando por aqui Se você tem essa máscara Dessa marca aqui Que é a Sheduiz Se você tem ela Comenta aqui abaixo Se você tem a da Essence Eu lembro que eu tinha Eu comprei em São Paulo Um azulzinho Até passei pra frente Que é a Xtreme Alguma coisa azul Eu não gostei Ela tem um aplicador gigantesco Eu comprei inclusive Numa loja Lá era 25 não Na A de Zeus Em São Paulo O ano passado Era Liberdade Eu comprei na Liberdade Uma loja lá Tinha um stand Uma gôndola Tinha de Essence Eu fiquei louco Aí eu peguei Não tinha essa aqui Não tinha azul De cara Eu vou pegar essa Pra um precinho bom Tá certo? E agora o que eu vou fazer Com essas máscaras todas Eu vou sair distribuindo É sobre isso, amores Beijos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau Meus amores Eu vou remover aqui Juntinho com vocês Já iam embora Mas eu voltei Eu tô com dois produtos Aqui de Banila Certo? De Banila Que é o Clear It Zero Eu tenho aqui o Balmy Esse Balmy Ele é muito bom mesmo Real oficial Tá certo? Principalmente pra remover Maquiagem e a prova d'água Temos o Balmy E temos aqui o meu Que ele De Semo Que é o Esse aqui gente Esse aqui Ele é babado Confusão Que ele é O Clear It Que ele é Bifásico Tá vendo? É só você agitar Ele é lábio E olho Pra demaquilar Eu vou nele Eu acredito que eu vou nele Ele tá inclusive Na promoção Na loja Lausa Tá certo? E vamos demaquilar Aqui Este babado Funha Gente, olha Quanto removeu Remover praticamente tudo Tá? E o bacana É que não deixa Você com aquela mancha Horrível Que onde eu fiquei Eu lavei só com água Eu senti manchado Hoje com Esse produto aqui Que ele é bifásico Da Banila Tá? Ai, batendo no meu olho O algodão Batendo o olho Tá? Ele não fica Aquela mancha Horrível Tá? Já baixa minhas olheiras Que eu tô com o olho É gigantesco Acho que eu não tô dormindo direito E esse produto aqui Vocês encontram Na loja Lausa Tá? Tanto esse Quanto este aqui Tá? Tem o cupom DENISONDIMODYDESCH Tudo junto E é babado Confusão E gritaria na pracinha Agora já me vou Beijo, tchau Até o próximo vídeo Tchau